Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como melhorar a performance do seu processador e tirar aqueles engasgos chatos na hora da sua gameplay. Salve gamers, lookitas aqui! Essas configurações que eu vou fazer pra vocês nesse vídeo são bem simples, tá galera? Pode parecer um bicho de sete cabeças no começo, mas é super simples e não vai ter problemas, tá? E cara, essa configuração serve tanto pra Windows 10 quanto pra Windows 11, PC, notebook, beleza? E isso vai te ajudar e muito na hora da sua gameplay, porque vai tirar bastante daqueles engasgos de processador, que dá aquelas enroscadas, você tá jogando de vez em quando naqueles stutterings que muita gente chama e também vai ajudar a mandar uma limpada aí, de certa forma, no seu PC, beleza? Bom, chega de enrolação então e bora pro vídeo! Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer então é clicar no botão direito, que é na barra de tarefas e iniciar gerenciador de tarefas. Ou se você quiser apertar Ctrl Shift S que também vai funcionar, beleza? Aqui na aba então de inicializar, que é onde são os aplicativos que iniciam junto com o seu computador, você vai desabilitar aqueles que geralmente enchem o saco, sabe? Então Steam, Sky, Pepe Games, até mesmo a Cortana, você pode desabilitar. Então clica com o botão direito e vai desabilitando todos os programas que você instalou com o tempo, beleza? Só deixa habilitado aquelas coisas que são de sistema. Então Windows Defender e o Vanguard também, que é um sistema de anti-cheat da Riot, você pode deixar ativado, beleza? Então deixou tudo desativado, ou então se você quiser habilitar alguma coisa, achar que precisa, clica aqui no botão direitinho aí em habilitar, fechou? E agora, galera, tem uma outra configuração que você precisa ver se está ativa. Então você vai clicar aqui no botão de esquerda, aqui no Windows, e escrever Game Mode ou Modo Jogo. Então você vai ativar o Modo Jogo e verifica se essa opção está ativa. Isso vai te ajudar e muito na questão de desempenho. Nossa próxima configuração é dentro do Google Chrome, mas serve para qualquer outro tipo de navegador também, beleza? Então clica nos três pontinhos, Definições, agora você vai na opção aqui no lado esquerdo, Avançadas e Sistema. E você vai desabilitar essa primeira opção, que é continuar a execução de aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome está fechado. Então, sim, galera, quando você fecha o seu PC no Google Chrome, ele não vai fechar completamente. Você desativando essa opção, ele vai encerrar todas as instâncias, plugins, que ficam rodando em segundo plano na sua máquina depois, né? Mesmo depois que você fechou o Google Chrome. Então é muito importante você deixar essa opção desativada. E agora, galera, uma coisa que eu acho muito importante vocês fazerem é clicar nesse botãozinho direito, na setinha aqui, e fechar todos os launchers de jogos que você tem aberto. Então se você vai jogar algum jogo em um determinado launcher, tipo, sei lá, um jogo no Epic Games, tira seu Steam, tira seu Battle.net, vai desativando todas essas coisas que você não está utilizando, porque isso só carrega o seu sistema enquanto você está jogando, coisa que não é interessante para a gente no momento, né? E agora, galera, você vai procurar aqui, ó, Gerenciador Dispositivos, que é onde os seus drivers estão instalados, e você vai procurar essa opçãozinha aqui, ó, Dispositivos de Sistema. E aqui dentro, cara, tem vários drivers instalados. Não fica mexendo muito nisso aqui, porque pode acontecer alguma coisa dentro do seu sistema, tá bom? O que vocês vão mexer é no Timer de Eventos de Alta Precisão. Vai lá, clica no botão direito, Desabilitar Dispositivo, pode clicar aqui no Sim, beleza? Que você não vai ter problemas. E isso, cara, vai te ajudar muito a diminuir o Input Lag dentro do seu game, beleza? Pode ser que você tenha alguns tipos de instabilidades dentro do seu sistema, mas é bem difícil isso acontecer. Eu já testei em vários PCs, não tive esse problema. Mas caso você tenha, é só você vir e clicar com o botão direito em Habilitar Dispositivo, beleza? Caso esteja dando alguma compatibilidade com outro sistema também, fechou? E olha, galera, agora um outro item muito importante, que é o ISLC, que no caso é esse Intelligent Stand List Cleaner. É um aplicativo que eu recomendo bastante vocês utilizarem. Ele é free, então você só vai clicar no botão de baixar. Inclusive, eu tô deixando o link na descrição pra vocês, beleza? Vai clicar nessa página aqui. É só descer um pouquinho e tem o oficial download. Você clica nele, não, download, espera baixar. Clica nele, né? Você pode executar. E, cara, eu extraí pro download mesmo. Não tem muita importância pra onde isso vai, fechou? É só você saber onde tá indo. Clica no download, eu vou clicar com o botão direito, extrair, e agora sim. Vai abrir, ó, essa pagininha com dois arquivos aí, um Readme e o Inteligente Standby List. Você vai executar ele, né, de preferência como administrador, mas ele já vem com administrador, então é só você executar ele padrão, fechou? Clica aí em sim, e agora, olha só, essa aqui é a interface dele. Galera, aqui no total list size, é o tanto de memória que você tá utilizando ali, né? E o negócio, a segunda opção, você vai de acordo com o tanto de RAM que você tem no seu PC. Tô deixando a listinha aqui pra vocês no canto da tela, como eu tenho 16, eu coloquei 8196, beleza? Nessa opção aqui de Timer Resolution, em vez de 1, você quer deixar 0.50, fechou? Que é pra reduzir o Input Lag, esse tipo de coisa. Dá o Enable Custom, e aqui também, ó, onde tá 1000, que no caso é o MS, você pode deixar aqui em 500 também, fechou? E agora, galera, você pode ver que tá utilizando 11 GB da nossa RAM, certo? Então você vai clicar ali, ó, no Purge Standby List, e clicar no Start. E agora você vai ver que ele reduziu aqueles 11 GB pra praticamente megas, né, galera? E já tá setadinho ali os 8 GB da nossa memória RAM também. E, galera, agora mais um processo importantíssimo pra você fazer pra reduzir esse tipo de stuttering é entrar no Reditor Editor de Registros ou Regedit. É só você clicar, digitar Regedit, beleza? E aqui, ó, onde tá escrito computador ali, no caso, na primeira abinha, você vai apagar toda essa que tá escrito ali, no caso, computador, e copiar o link, né, que eu tô deixando na descrição. O link não, né? O local que eu tô deixando pra vocês na descrição, que é esse que tá no meu bloco de notas, eu vou copiar ele, colar nessa parte aqui, beleza? E dar um Enter. Eu coloquei na Computer, mas na real é computador. Já tá certinho pra vocês na descrição, é só colar e dar um Enter. Nessa opção aqui vai aparecer System Responsive, e você vai colocar de 14 pra 1. É só você colocar, no caso, apagar o 4, e apertar o OK, beleza? A próxima coisa é você clicar na parte Tasks, vou clicar nessa setinha de Tasks, e ir na parte Games. Aqui em GPU, Priority, você pode deixar em 8, beleza? Em Prioridade, no caso, Priority. O meu tá em 2, eu coloquei em 6, porque isso vai dar uma prioridade bem interessante, pode dar um OK. E aqui onde tá em Medium, cara, você vai deixar High. Igual eu tô deixando aí na tela, HI, GH. Nas últimas duas opções, você vai fazer a mesma coisa, certo? Deixar ele em High, no caso, pra deixar uma prioridade mais alta, fechou? E galera, agora dentro da BIOS, uma coisa muito importante pra você fazer, é ativar o XMP da sua memória, porque de padrão, ela vem desabilitada, então você coloca Profile 1, e agora sim, ela vai estar usando total a frequência que você tem disponível na sua memória RAM, tá bom? Geralmente, se você compra uma 3.600, ela vem citada pra 3.200, então, não tá utilizando todo o desempenho dela. Então, colocando Profile 1, ele já vai habilitar o máximo que segura pra sua memória RAM, beleza? Bom, galera, essa é uma configuração que vale muito a pena você fazer, tá bom? Isso porque vai te ajudar bastante, e também vai tirar aqueles engasgos chatos. Cara, eu fiz em pelo menos uns 3 PCs, e os 3 PCs que eu fiz, realmente melhoraram bastante. Em questão de FPS, ele não chegou a aumentar, beleza? No máximo, tipo assim, coisa de 3 FPS, mas assim, é bem relativo, sabe? O que eu realmente percebi, é que ele ficou bem mais estável, e não deu tantos aqueles drops de frames, sabe? Não deu aqueles stutterings, que são chatos, principalmente no Fortnite, que é um jogo que dá bastante essas quedas, esses drops de FPS, galera. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido, e falou!